Música Um atendimento diferenciado, com atenção e dignidade aos pacientes que sofrem com duas doenças que se não forem tratadas com cuidado, podem causar a morte. Por isso o município inaugurou o Centro Municipal de Apoio à Tuberculose e Rancelíase, que conta com um médico, dois enfermeiros, um técnico de enfermagem e um biomédico. O novo espaço vai servir para descentralizar os serviços da atenção básica, mas as unidades de saúde, segundo o secretário Charles Bortolo, vão continuar com o mesmo atendimento. Então nós, em conversa do ano passado com a equipe, definimos que nós deveríamos ter um espaço somente para essa equipe, a qual nós encontramos aqui e criamos centro de apoio. Não é um local de atendimento, um centro de apoio, que o paciente passa pela unidade de saúde, vem até aqui para ser atendido para um médico, um enfermeiro, um biomédico, é feito todo esse atendimento e depois ele volta às unidades de saúde para continuar o atendimento. Para o prefeito Rini Pereira, essas ações visam dar uma atenção maior à população e garantiu que outros centros de referência serão criados. Ao nós criarmos a unidade de referência, nós vamos garantir o serviço a todos os munícipes e também, nesse caso aqui, a regional de saúde e os municípios que se atendem aqui. Como nós vamos fazer também em relação ao pronto atendimento infantil, na sequência nós estamos tentando implantar, criar unidades de referência de acordo com o segmento do serviço e daquela área que tem que ser dada a prestação na área de saúde, para fazer com que exista a garantia do atendimento, mesmo que muitas vezes não seja na porta do usuário ou no seu bairro. Entre os participantes na cerimônia de inauguração, estavam também alguns vereadores que representam os interesses das comunidades. O vereador Fernando Duzo, presidente da Casa de Leis, discursou sobre os benefícios e a soma de forças das autoridades para sempre melhorar o sistema de saúde na cidade. Porque ali não é um contra o outro, é um de mãos dadas com o outro, juntos por Foz do Iguaçu. Esse tem que ser o espírito e a Câmara Municipal vai corresponder à expectativa de todos. O meu muito obrigado. O vereador Hermógenes de Oliveira destacou o trabalho realizado pela atual gestão, que frequentemente inaugura obras importantes para a sociedade. O Reni Pereira está preocupado com causas sociais, mas isso aqui é questão de saúde pública, né? Porque hoje é coletado todo o material aí na Avenida Paraná, há muito tempo, na mesma salinha. Aqui, tanto de rancenias como de tuberculose, é uma casa centro de apoio. Então, mais uma preocupação com a saúde pública do nosso município. Tchau. 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 Tchau.